Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como preparar uma deliciosa costelinha de porco na airfryer. Esta receita é fácil e rápida e garante um resultado incrível com costelinhas macias e crocantes. Comece pela limpeza das costelinhas, removendo qualquer excesso de gordura e pele. Em seguida, tempere com sal grosso ou o seu tempero de preferência. Pré-aqueça a sua airfryer por 5 minutos. Coloque as costelinhas na cesta da airfryer sem sobrepor. Ligue a airfryer por 20 a 25 minutos, virando as costelinhas na metade do tempo. Ao retirar as costelinhas da airfryer, você verá que elas estão douradas e crocantes por fora e macias por dentro. É uma ótima opção para o jantar ou uma refeição rápida. Sirva com o seu acompanhamento favorito e aproveite essa delícia. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para mais receitas e tutoriais. Até a próxima!